Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou mostrar como utilizar um multímetro para realizar algumas medições básicas. Um multímetro é um equipamento que você utiliza para realizar a medição de algumas grandezas elétricas fundamentais, como por exemplo a tensão elétrica, a corrente elétrica, a resistência e outros tipos de medições dependendo do modelo do multímetro. Eu tenho aqui alguns modelos de multímetro para mostrar para vocês, esse aqui é um multímetro de mão, é um Tektronix, é um multímetro que eu gosto bastante de utilizar, ele permite medir tensão, resistência, corrente elétrica e continuidade. Ele é um multímetro relativamente antigo, eu já tenho esse cara aqui há uns 16 ou 17 anos mais ou menos e é um modelo de multímetro bastante robusto, como você pode ver, durável e bastante preciso. Só que esse multímetro aqui tem um preço um pouco mais elevado do que os multímetros mais comuns. Um outro tipo de multímetro também que a gente costuma utilizar é o multímetro de Snipe aqui. Veja que esse multímetro tem muito mais funções disponíveis. Esse multímetro, além das medições básicas, ele também permite medir capacitância de capacitores, frequência até 20 kHz, ele também mede transistor, ele também tem um detector de infravermelho e algumas outras pequenas funções. Então esse é um multímetro um pouco mais incrementado. Provavelmente você vai querer ter um desse mais para frente quando você estiver já mais por dentro de eletrônica e etc. Bom, esses multímetros que eu mostrei são multímetros digitais. Também existem os multímetros analógicos, como esse cara aqui, dá uma olhada nele. Ele tem essa agulha que se movimenta nessa escala e permite que você faça a leitura de alguns parâmetros, no caso desse multímetro, tensão elétrica contínua, tensão alternada, resistência e corrente contínua. Não é muito utilizado hoje em dia esse tipo de multímetro por conta da precisão. E o que eu vou usar nesse vídeo é esse modelo aqui que é muito mais comum, ele é um modelo relativamente simples de multímetro. Eu vou explicar já já como ele funciona e o que significam cada um desses itens que aparecem nessa escala do multímetro. Daí depois a gente vai fazer algumas medições, beleza? Eu vou mostrar o funcionamento básico dele aqui, efetuar uma ou outra medição e no próximo vídeo eu vou mostrar algumas medições um pouco mais avançadas, beleza? Esse aqui é um multímetro bastante comum, ele mede tensão contínua alternada, resistência, corrente contínua também permite medir o ganho de transistores e tem um teste de bateria aqui na lateral. Provavelmente o multímetro que você tem se for dos mais simples não vai ter esse teste de bateria e talvez não tenha o teste de transistor. Não faz mal, o que você precisa mesmo para trabalhar com eletrônica é a medição de tensão, resistência e corrente. São as três grandezas mais importantes. Saber trabalhar com multímetro é muito importante não só para quem trabalha com eletrônica, também para quem trabalha com eletricidade e para quem trabalha com informática. Afinal de contas é muito comum, por exemplo, você ao dar manutenção no computador, ter que trocar uma fonte, testar a fonte do computador, testar um cabo, uma bateria da placa-mãe ou alguns outros elementos que são testáveis com multímetros, beleza? Então é isso aí, vamos dar uma olhada nas funções do multímetro e fazer algumas medições simples. Muito bem então pessoal, estamos aqui com um multímetro que eu vou utilizar nas nossas medições, nossos testes e eu vou explicar para vocês como é que funciona essa escala aqui. Primeiramente, o multímetro tem um visor, no caso aqui um visor LCD, onde aparecem os resultados das medições, ele possui a escala, com esse botão giratório, um botão de múltiplas posições, uma chave seletora, você gira essa chave para selecionar as diversas funções do multímetro. E aqui embaixo ele tem os bornes, onde você vai conectar as ponteiras, como essas daqui, que são utilizadas para fazer as medições. Ponteira aqui embaixo, maravilha. Bom, esse modelo de multímetro aqui é um modelo relativamente simples, ele permite medir DCV, ou seja, a tensão, letra V de volt, tensão contínua, DC, na escala de 200M minúsculo até 1000. O que significa isso? 200 milivolts até 1000 volts. Na verdade, o valor que aparece na escala significa o maior valor que é possível medir com a chave seletora apontando para aquela posição. Então, por exemplo, quando você coloca essa chave seletora apontando para o 20, significa que o máximo que você pode medir nessa posição são 20 volts de tensão contínua. Então, na primeira escala, 200 mil, o máximo que você pode medir são 200 milivolts. Se você tentar medir mais do que a escala permite, é bem possível que você vá danificar o seu multímetro. Legal? Muito bom. Na posição OFF ele está desligado. É sempre bom deixar na posição OFF para não gastar a bateria do multímetro. E, a propósito, o multímetro funciona com uma bateria de 9 volts. A parte traseira dele é só tirar a tampinha e conectar a bateria. Esse multímetro também mede ACV, tensão alternada. Duas escalas apenas. Até 200 volts e até 750 volts. Então, serve, por exemplo, para você medir a rede elétrica. Quero ver se a tomada de casa está energizada. Então, utilizo a posição ACV. Ele mede aqui ganho de transistor, tanto transistor NPN quanto PNP. Isso a gente vai falar em outra oportunidade. Aqui tem a escala de medição DCA, A é de ampere, portanto, corrente elétrica contínua. Ele mede corrente contínua. A escala mais baixa é de 200 microamperes. A mais alta, 200 miliamperes. Então, aqui ele consegue medir de corrente. E tem uma posição intermediária, que você pode enxergar aqui, 20M barra 10A. Nessa posição ele também pode medir até 10 amperes, ou seja, uma corrente bem elevada. Para decidir se ele vai medir até 20 mili ou 10 amperes, a gente faz a troca das ponteiras aqui nos bornes, que eu já vou falar a respeito. Beleza? Esse multímetro aqui, em particular, tem uma posição extra para medir baterias de 1,5V, pilhas, né? Uma pilha de 1,5V e uma bateria de 9V convencional, como a bateria que alimenta o próprio multímetro. Provavelmente o seu multímetro, se for mais simples, não tem essa medição. Mas não se preocupe que eu vou medir uma bateria sem usar essa escala aqui. Eu vou medir utilizando a escala de tensão contínua. E, finalmente, ele tem a escala de medição de resistência. Você vê aqui pelo símbolo do Ohm. Então, dá para medir resistência, tem várias escalas distintas. A mais baixa é de 200 Ohms, até 200 Ohms, até 2K, 20K, 200K, 2000K, que significa 2 Mega Ohms e 20 Mega Ohms. E, no caso desse multímetro, até 200 Mega Ohms. Então, ele mede uma faixa larga de resistências. Além disso, ele tem aqui embaixo uma mediçãozinha de continuidade, que tem aqui essa sirenezinha. É um aviso sonoro que ele emite quando você conecta as pontas de prova a um fio, por exemplo, que tem a continuidade perfeita. E medição de diodo também, para medir se o diodo está conduzindo no sentido e não conduzindo no sentido oposto. Isso aqui também a gente vai falar em uma outra oportunidade. Bom, aqui embaixo temos os bornes, onde você conecta aquelas ponteiras. Temos quatro bornes. Um deles é o com. Com é de comum. Nesse aqui, geralmente, você vai conectar a ponteira preta. Deixa eu pegar a ponteira preta aqui. Cadê a ponteira preta? Maravilha. Ponteira preta. Pino banana, só encaixar no com. Legal? Ele tem um aviso aqui embaixo dizendo 500 volts máximo. Deixa eu dar uma rosqueada aqui que está soltando. Maravilha. O outro borne é esse aqui. V e on. Significa, quando eu tiver uma ponteira conectada a esse borne, eu vou medir tensão e resistência. Corrente não. Nada de corrente. Tensão e resistência. Aqui eu vou colocar o fio vermelho. Cadê ele? Está aqui. Então, está aqui a ponteira vermelha. Eu vou conectar nesse cara. Beleza. O multímetro está preparado para fazer medição de tensão e de resistência elétricas. E se eu quiser medir corrente? Corrente eu utilizo esses outros dois bornes aqui. Para medir corrente na escala de miliamperes, eu preciso colocar essa ponteira vermelha nesse borne. E se eu quiser medir a alta corrente, até 10 amperes, eu coloco a ponteira vermelha nesse outro borne aqui. Máximo de 10 amperes. Senão, você vai torrar o seu multímetro. Tranquilo? Então, foi feita a apresentação básica do multímetro. Vamos realizar agora uma medição básica bem simples. A primeira coisa que a gente vai medir é a tensão. Eu quero medir, por exemplo, uma bateria dessas. Essa é uma bateria comum de 9 volts. Uma bateria de 9 volts. Para medir essa bateria, primeiramente, é preciso determinar se é tensão alternada ou contínua. Essa bateria tem polaridade, então ela é tensão contínua. Então, eu vou girar a chave seletora aqui para a esquerda, nesse multímetro. Preciso determinar o alcance da faixa. Como eu sei que a tensão dessa bateria aqui é de 9 volts, eu vou colocar a minha escala apontando para o valor mais próximo de 9 volts, mas que esteja acima de 9 volts, não abaixo. Senão, você vai estourar a escala. O valor mais próximo e acima é 20. Então, eu coloco na escala de 20 volts. Agora, eu vou testar a bateria. Pego as duas ponteiras. Positivo, vermelho. Negativo, o preto. Você vai olhar aqui na bateria. Negativo do lado de cá. Esse é o negativo. E positivo do lado de cá. Então, eu vou conectar positivo com positivo. Negativo com negativo. Negativo. E está lá a medição. Está dando um pouquinho mais do que 9. 9.8 volts. Certo? Então, estamos medindo a tensão. Essa bateria, aparentemente, está excelente. Está novinha. O que acontece se eu inverter as polaridades? Se eu inverter aqui as ponteiras? Vai danificar o multímetro? Não. Ele só vai mostrar, olha só, um sinal de menos aqui na frente, indicando que a tensão está invertida. Ah, ela está oscilando. Por que ela está oscilando? Porque tem que segurar firme a ponteira aqui para dar o contato elétrico. Legal? Tenta não colocar os dedos aqui, olha, nas partes metálicas das ponteiras para não influenciar no valor que aparece ali. Principalmente quando você for medir resistência. E quando for medir tensão, cuidado para não tomar um choque se for tensão alternada ou tensão contínua elevada. Tranquilo? Maravilha. Então, medimos uma bateria dessas. Quero medir um outro tipo de bateria, então. Eu tenho aqui essa bateriazinha botão, uma bateriazinha CR2032. Essa bateria é bem fácil de medir. Ela tem um sinal de mais grandão aqui na parte de cima, significando que desse lado aqui é o lado positivo. E o outro lado é o negativo, obviamente. Então, você vai conectar a ponteira de um lado e do outro. Essa aqui é difícil não tocar na parte metálica. A gente vai colocar aqui. E olha só. 3 volts. 3.01, para ser mais exato. Eu estou ainda na escala de tensão contínua, máximo 20 volts. Como o valor dessa bateria é de 3, ultrapassa a escala de 2, eu tenho que utilizar a de 20 ainda. Tranquilo? Então, medimos essa bateria aqui com sucesso. Excelente. Quero fazer uma outra medição ainda de tensão contínua. Eu tenho aqui uma fonte de alimentação. Uma fontezinha de alimentação. Deixa eu puxar aqui o cabinho dela. A gente vai medir nesse ponto aqui, no conectorzinho dela. Essa fonte vai ligada na rede elétrica. Eu tenho uma tomada aqui no cantinho. Aqui, não sei se dá para enxergar, diz que tem uma fonte que na entrada ela aceita de 100 a 240 volts. E a saída seria de 12 volts, 12VDC, 1A. Então, 12 volts é o que a gente espera obter nessa fonte. Então, eu vou ligar aqui na tomada. Beleza. Para ver que acendeu o ledzinho aqui. Vamos fazer a medição. Vou manter ainda em 20 volts, tensão contínua. Ah, voltou uma coisa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, esse conector aqui, ele tem um polo. É tensão contínua. Então, tem polaridade positiva e negativa. Um polo dentro do conector e um na parte externa. Qual é qual? Qual é o positivo e qual é o negativo? A gente tem que olhar aqui nesse desenho para saber. Aqui no desenho está mostrando que dentro, a parte interna é positiva e a parte externa é negativa. Ótimo. Agora a gente já sabe como conectar as ponteiras. Então, dentro é positivo, você vai introduzir a ponteira aqui no conector e externamente é negativo. Então, você vai só encostar aqui e está lá. 12.37 volts. Passou um pouquinho de 12 volts. Essa fonte está perfeita. Tranquilo? Excelente. Então, medimos tensão contínua. Deixa eu guardar essa fonte. E se eu quisesse medir tensão alternada? Vamos supor que a fonte não tivesse ligado, não tivesse mostrado nada, mas eu desconfiasse que a fonte está funcionando, que o problema é na rede elétrica. Como é que eu faria? Bom, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar uma tomadinha para cá, uma extensão, está energizada. E para medir a rede elétrica, eu tenho que saber, primeiramente, trata-se de tensão alternada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, na escala do multímetro, já mudar para o outro lado. Não vai tentar medir na escala de tensão contínua, porque você vai acabar danificando o seu multímetro. Agora, qual a escala eu vou usar? Eu tenho duas, até 200 volts alternados e até 750. Para você determinar qual vai ser usada, você precisa saber qual a tensão que tem aqui. A minha rede elétrica é de 110 volts. Então, eu sei que se eu usar a escala de 200, ok, vai funcionar tranquilo. Mas se fosse uma rede elétrica de 220 volts, ou se eu não soubesse qual é a tensão, colocar em 750 para evitar problemas. Vamos supor que eu não soubesse. Eu vou deixar em 750, e aí, uma ponteira em cada lado da tomada. Cuidado para não tocar na ponteira, hein? Colocou as ponteiras. Está lá. Está dando ali 140, alguma coisinha. Está oscilando um pouquinho. Está lá, 119 fixou. Certo? Bom, agora eu já sei que é menos de 200. Então, eu tiro as ponteiras da tomada. Tira. Mudo aqui a chave. Não mude com as ponteiras lá dentro, tá? Para não causar faiscamento dentro do aparelho. E aí, eu meço de novo para ter uma precisão maior. Aí, agora eu tenho a precisão com até uma casa decimal. 118.5 volts. 0.7, 0.6, olha lá. Prontinho. Já sei que a minha rede elétrica está normal, funcionando perfeitamente. Beleza, pessoal? Aí, eu tiro de novo da tomada uma ponteira por vez, para não causar acidentes. E está feita a medição da tensão elétrica. Ok? Terminou as medições, você desliga o multímetro. Bom, pessoal, é isso. Para não estender demais esse vídeo, não ficar muito cansativo de assistir, eu vou parar por aqui. Mostrei para vocês nesse vídeo como funciona o multímetro. Expliquei as funções do multímetro. Como conectar as ponteiras e como fazer medição de tensão contínua e alternada. No próximo vídeo, eu vou mostrar como medir resistência elétrica, resistores, fios, etc. E como medir corrente elétrica. E aí, para isso, eu vou precisar montar um pequeno circuitinho em uma protoboard. Porque a medição de corrente é bem diferente da medição de tensão. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. E também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima.